Música Queria começar essa mesa que é intitulada Violências Desveladas. Os nossos participantes são a doutora Yara Aparecida Belele, que é graduada em História pela Universidade Estadual de Campinas, mestre em História pela PUC São Paulo, doutora em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas, pós-doutora no ISCT de Lisboa, pós-doutora na Universitat Rovira e Virgili, não sei se eu falei corretamente, Tarragona, Espanha, atualmente é pesquisadora e coordenadora do Núcleo de Estudos de Gênero, Pagu, da Unicamp. Suas reflexões estão voltadas para variadas mídias, atravessada por gênero e outros marcadores de diferença, raça, etnia, sexualidade, nacionalidade, em diálogo com teorias feministas e de gênero. Eu vou passar a palavra a ela, professora, por favor. Boa tarde, muito obrigada pelo convite, Júlio, do Pences, é um prazer estar aqui, eu gosto muito de participar de eventos desse tipo, de estar dentro da universidade, mas de ter um público que é muito diverso. Eu vou fazer uma fala, eu não tenho a verve da Alessi, tudo que eu falo tem que ser escrito, porque senão eu vou abrindo os hiperlinks e acabo não concluindo. Mas eu vou fazer uma fala muito em alguns pontos que a Alessi tocou. A minha fala eu tinha nomeado como raça e gênero na mídia, e são o que eu estou chamando de violências simbólicas. Também, apesar de falar para um público diverso, eu não consigo sair desse meu lugar da academia, de que tudo tem que ter uma interlocução com a teoria ou com o próprio campo de pesquisa. Eu agradeço muito, novamente, o convite. Em um texto inspirador nas releituras da bibliografia feminista, a Joan Scott, que é uma historiadora que ficou muito conhecida no Brasil, chama atenção para a tensão que envolve a análise dos processos de formação de identidade. Ao estabelecer uma relação entre tensão com eco, e o texto que eu estou me referindo dela chama Ecos do Feminismo, e a definição dela de eco é aquilo que simplesmente repete aquilo que vem antes, multiplicando cópias, prolongando o som, a autora sublinha as reproduções incompletas, que trazem de volta apenas os fragmentos finais de uma frase. A partir dessa ideia de eco, eu busco estabelecer um diálogo sobre a constituição dos discursos que se conectam para produzir identidades, refletindo sobre como variadas mídias se retraem na cobertura de determinados eventos, muitas vezes silenciando sobre o cerne da questão. Mas eu não gostaria de ficar aqui apenas nas denúncias. O que eu estou tentando é trilhar um caminho que possibilite entender como as notícias ultrapassam a informação de casos concretos, sublinhando fatos que deixam em segundo plano a posição de sujeitos a partir da sua diferença ou da articulação de diferenças que os marcam. Diferenças de gênero, de raça e etnia, de sexualidade, de classe social, de geração. As notícias sobre violências contra as mulheres evidenciam crueldades, humilhações. Na ânsia de passar certa neutralidade, as notícias não raras vezes deixam no ar certa desconfiança sobre as vítimas, sejam elas mulheres, negros ou homossexuais. Em todos esses casos, a provocação parece ser um mote. Será que ela não usava roupas provocativas? Ele tinha cara de bandido. Não dá para esse pessoal ficar se agarrando em plena luz do dia. Referência a manifestações de afeto entre pessoas do mesmo sexo. Esses enunciados, recorrentes na mídia, seja pelos produtores ou comentadores de notícia, apontam para posições de sujeitos, classificados a partir de diferenças de gênero, raça, cor, sexualidade, classe e geração. Muitas matérias não se relacionam à violência física propriamente dita. E a maioria, mesmo que possa ser denunciada, não tem amparo legal para abrir um processo judicial. Essa violência simbólica faz parte da rotina das pessoas no trabalho, na família, na rua. A inspiração aqui é de uma autora que eu gosto muito, chamada Vina Daz, para quem a violência nas relações sociais, também expressas em fofocas, maledicências, causam dor e sofrimento e marcam as posições de sujeitos. Como aponta Eribon, é necessário recolocar a injúria no espectro largo do funcionamento discursivo, seja no machismo, seja no racismo, seja na homofobia. Nesse sistema de enunciação, o estereótipo, a má representação do outro, mesmo alargado nos últimos anos, parece hierarquizar os sujeitos, na medida em que o amplo espectro de possibilidades de sociabilidade é reduzido nessa mesma representação. A luta pelo reconhecimento passa pela problematização do que significa ser diferente e não apontar os lugares sociais ou modos de vida para as mulheres, negros e homossexuais. A propósito, ser diferente implica acionar um imaginário percebido como norma, cujo reconhecimento é para aqueles que têm um lugar de fala confortável, homens brancos e bem postos na vida. Tem um autor também que eu gosto muito, chamado Stuart Hall, que chama atenção para o preço da cooptação quando o lado cortante da diferença e da transgressão perde o fio na espetacularização. O espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas, mediatizada por imagens. Nesse sentido, o espetáculo acaba por tornar-se o principal instrumento de unificação social. As denúncias recentes de assédio moral, assédio sexual, estupro, racismo, intolerância religiosa, abuso de substâncias ilegais na Faculdade de Medicina da USP ganharam as páginas dos principais jornais e revistas do país em novembro de 2014. Em várias reportagens e comentários das reportagens, chama atenção o que parece estar em jogo nessa discussão. Menos do que discutir sobre como os corpos femininos são passíveis de violação, a centralidade das reportagens se volta para a preocupação sobre a mancha da instituição, sobre a generalização de violência imputada à categoria médicos. As medidas sugeridas pela USP, também anunciadas nas matérias, contemplam, além da proibição do uso de bebidas alcoólicas no campus, a criação de um centro controlado pela direção da Faculdade de Medicina e médicos especialistas para lidar com essas situações. A situação é grave. Mais grave ainda é relacionar o assédio moral, sexual e o estupro ao uso de drogas ilícitas e ilícitas, como se os atos que violam os direitos fundamentais só acontecessem-se porque os violadores se encontram em estado de consciência alterado. Eu pergunto, onde é que entram as vítimas? Será que esses especialistas têm noção do que significa consentimento? Um comentário à matéria publicada ontem, dia 25, na Folha de São Paulo, a matéria chama-se Feministas dizem sofrer perseguição após anunciar os estupros da USP. Para mim é elucidador. O comentário, que a gente não sabe de quem é, diz o seguinte, pergunta, as alunas não conhecem a regra do Black Broom? Black Broom é o, podemos traduzir como o quarto negro. Um quarto negro que você entra e lá pode rolar várias coisas. Sugerindo para mim, esse comentário sugere que as vítimas sabem os riscos dos riscos ao participar da programação da festa. Essa ideia remete a questões sobre como corpos femininos e masculinos são vistos na sociedade. Os primeiros, tidos como elo fraco. Os segundos, percebidos como aqueles que não controlam seus instintos. Imaginários que são reificados em muitas produções midiáticas. Nas propagandas, nas novelas, nas revistas de entretenimento. Essas imaginações, elas remetem a uma antiga discussão empreendida no Brasil desde meados da década de 70 sobre a natureza dos corpos sexuados. Tema largamente contestado pelas teorias de gênero e feminista. As denúncias de violência física contra as mulheres, gays, lésbicas, negros permitem abertura de processos contra seus perpetradores. As que não têm prova ou testemunha acabam sem quaisquer possibilidade de investigação e, portanto, punição. Isso para não mencionar estimativas de que apenas 35% dos casos são denunciados. Uma das vítimas, estudante do curso de letras da USP, afirma à Folha de São Paulo, em 12 de 10 de 2014, que depois de ter sofrido uma tentativa de estupro, na saída da USP, deixou de andar sozinha no campus. Diz ela, ficaram vários traumas. A delegada ainda me disse, preferia que ele tivesse passado a mão em você, assim eu poderia registrar a queixa. Ou seja, os recursos legais não são suficientes para coibir inúmeras violências sofridas pelas mulheres, porque são mulheres. Talvez por isso, as vítimas, mesmo se dispondo a fazer declarações sobre os atentados sofridos, queiram permanecer no anonimato e utilizem nomes fictícios, porque sabem que não tem amparo legal para certos tipos de violência. Tampouco estão certas de que não serão julgadas. Melhor dizendo, elas estão certas que vão ser julgadas. Será que ela sinalizou para o cara que ele poderia avançar? Isso é recorrente. Essa dúvida parece recorrente e pressupõe que os assédios masculinos só ocorrem quando as mulheres correspondem aos olhares que indicam aproximação. No entanto, corresponder a uma paquera, a um olhar, não significa disposição ao intercurso sexual. E aí entra a questão do consentimento. Qualquer ato não consentido por ambas as partes é um ato violento. Volto à questão da injúria, também pensado aqui como uma forma de violência. Morena gostosa, loirinha bunduda, preta imunda. Essas três nomeações estavam no hino da bateria da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto e foi denunciada pelo coletivo negro do campus da universidade. Eu não tive coragem de trazer a letra da música. Não era uma questão moral, é que, de fato, era uma coisa muito pesada para a gente pensar que estamos no século XXI e que temos um movimento feminista que já tem 40 anos, um movimento negro que tem outro tanto, o mesmo tempo. A música, cantada em jogos universitários e nas festas da faculdade, foi divulgada em 2014 no Manual para Calouros do curso de Medicina. Em nota, o vice-diretor da Faculdade de Medicina disse, se disse, surpreso com a letra da música e que repudia esse tipo de atitude, afirmando que o caso será examinado pela direção. Segundo a matéria, publicada na Folha de São Paulo, no dia 11 de novembro de 2014, o grupo diz que as músicas são históricas e foram criadas há muito tempo, quando o racismo, aí palavras textuais, racismo e preconceitos eram comportamentos corriqueiros. Desculpam-se e afirmam que era apenas uma brincadeira. Racismos, sexismos, homofobias, muitas vezes articulados, vêm operando nessa chave da brincadeira. Uma forma de não levar a sério os significados das imaginações postas na produção cultural, mas principalmente uma forma de se desresponsabilizar pela produção de conteúdos. Preconceitos não são e nunca foram aceitos como comportamentos corriqueiros, mas talvez hoje os movimentos sociais mais fortes e organizados estejam mais atentos às violências corriqueiras que, se não vão à justiça, porque não configuram crimes, são passíveis de questionamento moral de seus divulgadores. E aqui não se trata de ser politicamente correto, mas de entender que a denúncia de quaisquer tipos de violência é um caminho certeiro para educar a sociedade em outros modos, outros modos, cujas diferenças de sexo, de gênero, de racetínia, de sexualidade, de geração, de nacionalidade, não aloquem os sujeitos em posições sociais mais ou menos hierarquizadas. Eu também quero chamar atenção aqui para o tom das matérias. Quando eu disse, onde é que estão essas mulheres? Por que é que não aparecem nos jornais narrativas como aquela que a Alessi disse aqui? As vítimas nos jornais, elas apenas fazem uma denúncia. Foi uma tentativa de estupro. Muito obrigada. Foi uma tentativa de estupro. Eu fui assediada. Mas narrativas tão chocantes como a que a Alessi contou aqui, isso não vai aparecer no jornal. E eu fico me perguntando qual que é o significado disso. E também, por outro lado, quando a gente vai ver os comentários de toda essa confusão que aconteceu nas duas faculdades de medicina, porque foram nos dois campos, na mesma faculdade, mas em campos diferentes, você tem toda uma coisa que se mistura também, que é política. Então, tem uma série de comentários que pegam este caso, ou esses casos que aconteceram na USP, para criticar a gestão do atual reitor. São coisas completamente diferentes. Uma coisa é a gestão que pode, se for o caso, deve ser criticada. Mas isso acaba colocando a questão central, que é a questão da violência contra as mulheres, contra negros, contra homossexuais, ou contra pessoas com alguma religião, em segundo plano. Então, acaba. A discussão acaba indo para outros lados. Por quê? Talvez porque não tenha muita importância. Ora, isso acontece há mais de 40 anos. O movimento feminista no Brasil, quando começou, era uma briga ferrenha. Era ferrenha porque nós tínhamos que lutar contra o pessoal dos partidos para dizer que a nossa luta era uma luta específica, sim. Enquanto que os partidos, naquele momento, ou a maioria deles, aqueles que ouviam, porque alguns nem ouviam, diziam, não, vamos primeiro resolver a questão da luta de classes. Depois a gente resolve a questão da luta das mulheres. Bom, a gente já sabe que em alguns países a luta de classes, se não foi resolvida, melhorou bastante, mas a luta, a especificidade da questão da discriminação contra as mulheres e da violência que é corriqueiramente perpetrada a esses corpos, não necessariamente física, mas gestual, verbal, ela continua ocorrendo. Eu quero terminar com uma história que eu adoro contar, eu já contei essa história muitas vezes, mas acho ela muito elucidativa. Teve um seminário, quarto, quarto, quarto seminário nacional chamado A Mulher e a Mídia. Foi realizado em 2007, no Rio de Janeiro. Uma das discussões acaloradas esteve centrada na foto de capa da Folha de São Paulo, estampando a então ministra Nilceia Freire, beijando Lula, na época presidente da República. O ângulo da foto sugeria uma relação de intimidade que extrapolava a amizade entre eles. Na ocasião, a ministra e presidente se encontravam no evento da Marcha das Margaridas, que mesmo reunindo 15 mil trabalhadoras rurais na esplanada dos ministérios, ganhou apenas uma pequenina nota naquela edição de jornal. Um sério jornalista que compunha a mesa de debates, classificou a foto como uma brincadeira boba, sem nenhum significado político. O que mereceu forte reação da plateia e da própria ministra Nilceia Freire. Eu termino com o depoimento dela. Aquilo não é uma brincadeira e não cai na vida da gente como uma brincadeira. A discriminação a qual nos referimos não é em relação ao poder. Eu não sou discriminada porque estou no poder, mas porque sou mulher. Em todos os lugares onde estive, por ser mulher, a gracinha da foto aconteceu de maneiras diferentes. Isso é a expressão de um olhar sobre a mulher. A mídia reflete essa forma de olhar para as mulheres na sociedade. Muito obrigada. Aplausos Aplausos Legenda Adriana Zanotto